Qual a sua maior dúvida no JavaScript? A maior dor no JavaScript que você tem? Bom, essa é uma nova série que eu tô começando aqui no canal pra tirar todas as suas dúvidas de JavaScript e eu vou começar respondendo esse vídeo aqui de hoje umas dúvidas que eu levantei lá no Instagram lá nos stories eu botei uma caixinha de perguntas qual é a sua maior dúvida no JavaScript não é a primeira vez que eu faço isso eu já lancei algumas caixinhas lá desse tipo e eu respondo as pessoas lá então muitas dessas perguntas eu vou trazer pra cá se a pergunta foi interessante e também a resposta foi interessante vou fazer um compilado, vou trazer aqui pro canal você pode mandar sua pergunta lá no Instagram meu Instagram é o programador a bordo mas também você pode comentar aqui no vídeo se você comentar aí se sua pergunta foi interessante ela pode entrar aqui pro vídeo é claro, se a resposta também foi interessante e basicamente em todo lugar que vocês me fizerem a pergunta sobre JavaScript, sobre a sua maior dúvida em JavaScript eu vou responder você também pode perguntar no Telegram no grupo do programador a bordo no grupo do JS Raiz por sinal eu criei um canal no Telegram que é o JS Raiz onde você vai receber dicas exclusivas conteúdo exclusivo sobre JavaScript que eu vou trazer pra você são vários tipos de conteúdo exclusivo só sobre JavaScript então vão ser análise de artigos dicas de código vou fazer análise de alguma coisa de uma tecnologia da linguagem coisas do tipo mas pra não ficar também bagunçado o conteúdo lá eu vou fazer as semanas de conteúdo então por exemplo pra você não chegar lá no canal que é um canal onde só eu falo existe o canal JS Raiz que só eu falo e existe o grupo que reflete ele é tipo um espelho do canal JS Raiz onde a gente vai conversar mas no canal pra você não chegar lá e ter um montão de conteúdo misturado sobre os assuntos eu vou trabalhar semanas de conteúdo então por exemplo vai ter a semana um exemplo de Design Patterns uma semana de JavaScript Fundamentos semana de conteúdo de React semana de View vai ser sempre assim não lutarão que ser toda semana mas vai sempre ter conteúdo tá certo? então vai lá vou deixar o link na descrição é o Telegram JS Raiz pra você se inscrever e receber todo esse conteúdo quiz e muito mais então vamos pras perguntas eu selecionei aqui algumas apenas e incentivo você fortemente mais uma vez mandar sua pergunta comentar aí e me seguir no Instagram a primeira pergunta foi é mais vantajoso trabalhar com JQL ou JS puro? a performance do sistema muda? bom JQL vamos lá é uma pergunta que eu recebo muito sobre o JQL e o que eu recomendo é você primeiro nunca ou dificilmente vai iniciar um projeto com JQL assim JQL revolucionou o mundo do desenvolvimento web aí contribuiu muito com a evolução da linguagem de JavaScript e resolveu muitos problemas de compatibilidade entre os navegadores porém hoje em dia você já faz muito disso com um JavaScript puro e se você quer construir por exemplo uma web app e uma SPA JQL não vai ajudar muito então na verdade a primeira pergunta que você deve se fazer é cara por que eu vou usar o JQL aqui a não ser que seja um projeto legado você está trabalhando um projeto legado que tem o JQL não tem como muito resolver porque até o mesmo Bootstrap agora com o Bootstrap 5 está eliminando o JQL de vez mas se você trabalha com uma versão antiga do Bootstrap você vai ter que mexer com o JQL e assim eu não sei como está as últimas versões do JQL mas antes é claro que teria um impacto na performance porque ele fazia muita coisa que antes não era possível fazer com o CSS então animações fade in fade out slide in slide out e também questões de compatibilidade navegador onde você tinha uma função que na verdade por trás ele detectava qual navegador que você estava para aí sim dar compatibilidade ou não então isso com certeza é um código que vai onerar a sua performance então assim primeiros perguntos se você precisa de JQL e eu acredito que a maioria das vezes vai ser não a não ser que você esteja muito agarrado ali com o JQL e não consiga soltar mais ele certo mas o ideal é você ir soltando aos poucos e a outra pergunta foi é possível otimizar código Javascript com algoritmo e estrutura de dados bom com certeza que dá só que a questão aqui importante é você entender como funciona um pouco mais as internals da Engine Javascript do motor Javascript do V8 do SpiderMonkey onde qual navegador você está ou qual que você quer priorizar porque você precisa saber como é que ele faz a alocação de memória como é que trabalha o garbage collector os tipos no Javascript para você também não criar tipos piores tipos que eu falo number big int string sabe array esses tipos de dados no Javascript também contam muito porque daí você já consegue otimizar bastante performance só de você conhecer um pouco como o motor Javascript trabalha e aí você consegue criar muitas vezes algoritmos Javascript estrutura de dados se beneficiando de como o motor funciona para criar códigos mais performantes para fazer algumas tarefas então sim é claro que dá mas é importante você conhecer também como é que o motor Javascript funciona porque às vezes você acha que seu algoritmo está top mas seu código em si roda lento no motor do Javascript outra pergunta muito interessante e aí geralmente iniciante quer muito saber disso é codificar as estruturas de dados clássicas utilizando o JS ajuda a entender melhor a linguagem ou seja criar esses algoritmos clássicos algoritmos de ordenação esse tipo de coisa foi o que eu entendi que isso ajuda a entender melhor o Javascript com certeza vai te ajudar a entender melhor o Javascript mas mais especificamente a sintaxe da linguagem então assim primeiramente vai desenvolver melhor sua lógica você trabalha com algoritmo em qualquer linguagem vai desenvolver melhor sua lógica mas você também vai utilizar elementos da sintaxe do Javascript para aplicar esses algoritmos então vai ajudar também é importante você sempre ver formas de resolver de fazer esse mesmo algoritmo com outros recursos da linguagem porque até você consegue fazer por exemplo com a sintaxe do Javascript antes do S6 e pós S6 usando Destructuring utilizando Arrow Functions utilizando Map Filter Reduce enfim você consegue ir explorando novos recursos estudando isso porém é como eu falei vai te ajudar com o Javascript com a lógica mas o ambiente que roda aquele Javascript também é importante e nisso você não vai ter benefícios no aprendizado por exemplo você vai rodar Javascript no navegador é importante você conhecer o navegador é importante saber como é que renderiza o HTML CSS o Javascript questões de performance as APIs do navegador as melhores partes as arquiteturas para criar uma aplicação web esse tipo de coisa a mesma coisa se for rodar no back-end tem todas as questões do Node também questão de performance de segurança a melhor forma de fazer os acessos enfim o ambiente é tão importante eu diria quanto a linguagem então vai te ajudar sim em partes beleza? outra pergunta foi é possível usar multithreading no Javascript? bom no front-end a gente tem que começar a separar para o ambiente no front-end você consegue simular um pouco com o WebWorker mas aí já é algo do navegador para te ajudar certo? então assim o Javascript em si é single thread mas no navegador você consegue utilizar umas WebWorkers ou seja deixar algumas threads abertas processando alguma coisa para você então você consegue simular aí e também no Node no back-end algo mais ou menos novo num tom novo assim você consegue utilizando o Worker Threads é basicamente uma API do Node eu vou deixar o link da Doc para vocês verem mais porém você já consegue ir brincando um pouco simulando eu não hoje eu não falo para você utilizar eu não recomendo tanto a não ser que você só saiba JavaScript ou o projeto tem que ser JavaScript em Node no back-end que eu estou falando para você utilizar mas se você precisa realmente trabalhar com threads é importante e não com uma linguagem IO não bloqueante single thread como é o JavaScript eu recomendo você usar uma linguagem propícia uma linguagem que orquestre melhor threads tá certo como o próprio Python como o Go então aí só se for necessário e uma última pergunta aqui foi momento de fato que devo usar a SyncAwait bom a SyncAwait no JavaScript você vai usar sempre que tiver ou quase sempre que tiver algo assíncrono no seu código sempre que algo retornar uma promise ou sempre que você quiser gerar algo assíncrono eu não sei se eu respondi a dúvida dele assim então basicamente você tem que entender o que é a SyncAwait pra saber quando utilizar a SyncAwait mas você sempre vai estar utilizando porque no JavaScript você vai sempre quase fazer algo assíncrono no request pra algum lugar ou coisas do tipo então de repente a dúvida dele era quando usar a SyncAwait quando usar a promise poderia ser uma outra dúvida eles se casam bem certo então se você tem uma função que você retorna ela como assíncrono você pode tratá-la como uma promise e vice-versa se alguma função por exemplo retorna uma promise você pode dar uma wait nela eu acho e de fato é a legibilidade do SyncAwait melhor pra debugar o erro melhor então sempre recomendo sempre que possível você utilizar a SyncAwait e essas foram as dúvidas de hoje do vídeo de hoje e eu recomendo fortemente você comentar com as suas dúvidas ou mandar quando abrir a caixinha lá no Instagram ou mesmo botar lá no grupo do programador a bordo do Telegram ou no grupo do JS Raiz e lembrar de acessar o canal do Telegram porque eu vou trazer conteúdo exclusivo que eu só vou trabalhar lá com a galera que tá lá se ajudando também interagindo pra gente crescer junto e eu vou criar essas semanas de conteúdo então eu sugiro fortemente você ir lá e acessar esse canal que eu vou deixar o link aí na descrição no comentário em todo lugar não vai ter desculpa pra você não acessar beleza? então muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo